Celina é uma das mais de 100 mil pessoas inscritas no seletivo para a área da saúde, promovido pela empresa maranhense de serviços hospitalares. Com a prova nas mãos, ela se mostra otimista. Tudo que eu estudei tinha na prova. E bem elaboradas as questões. O seletivo já é considerado o maior realizado nos últimos 20 anos no estado. É uma grande oportunidade para os profissionais da área. Os aprovados vão atuar em hospitais e unidades de pronto atendimento nas regionais de São Luís, Imperatriz, Codó, Presidente Dutra, Santo Inês e Timon. Os 100 mil inscritos, 7.902 serão escolhidos por cadastro de reserva. E a partir de então, à medida que as vagas forem surgindo, eles vão ser chamados para compor os quadros da Secretaria de Estado da Saúde.